Olá lindezas e meninos que acompanham o canal, tudo bem com vocês gente? Eu espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no nosso canal E antes de mais nada gente, eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho E deixa aquele like positivo aqui pra gente, é muito importante Então gente, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês a continuação do vídeo anterior Onde eu compartilhei com vocês, eu fazendo os bolos E hoje eu vim compartilhar com vocês a receita do bolo de cenoura E aí depois eu posto pra vocês separadamente a receita do pão de ló Eu deixo tudo aqui pra vocês na descrição do vídeo E aí eu vou mostrando pra vocês a receita, pra vocês poderem pegar direitinho E fazer aí na casa de vocês, porque às vezes a gente posta várias coisas no mesmo vídeo E aí às vezes a gente não consegue entender muito bem a receita Então eu vou compartilhar com vocês como que eu faço cada receita separadamente, tá bom? Então vamos lá Então gente, pra nós fazermos esse bolo aqui super fofinho Vou compartilhar com vocês todos os ingredientes, tá bom? Vamos lá pro nosso vídeo Aqui gente, nós vamos iniciar agora pra fazer o bolo de cenoura, tá? Eu coloquei aqui três ovos Daí eu vou colocar duas cenouras, tá? Se eu ver que essa aqui já é bem grande, eu vou colocar apenas uma Daí eu vou colocar a cenoura aqui Aí aqui gente, eu vou adicionar mais ou menos um copo americano de óleo, tá? Aí eu tô medindo tudo aqui, ó, nessa minha travessinha aqui, tá? Aí você coloca aí o copo americano de óleo E aí agora eu vou colocar o açúcar, tá? Aí o açúcar a gente é a gosto Se você gosta de bolo mais doce, não tão doce Eu vou colocar aqui uma xícara dessa daqui, ó Pela metade de açúcar Aí aqui gente, eu vou adicionar, ó, sete colheres de açúcar, tá? Vou colocar sete pra o bolo não ficar muito doce E aí gente, no meu bolo de cenoura eu gosto de colocar o quê? Um pouco de leite Porque ele quebra bastante o óleo, né? Então eu gosto de colocar Agora a gente vai bater tudo isso daqui Aí depois que a gente bater A gente vai levar pra um recipiente pra gente poder misturar a farinha e o fermento, tá? E eu não bato a farinha aqui porque pode forçar muito o liquidificador, tá? Então aí eu vou bater ele aqui e vou levar lá pro bolo Aí aqui gente, minha forma eu já untei, tá? Já passei farinha Gente, eu não sei dizer pra vocês os aros da minha forma, tá? Porque elas já são bem antigas Mas é a forminha normal de a gente fazer o bolo, tá? Aí eu vou colocar nessa daqui Aí eu vou utilizar, gente, essa medida aqui da xícara, tá? Vou colocar uma xícara e meia de farinha Aí aqui gente, eu já coloquei a farinha Aí agora a gente vai vir com a mistura, ó, tá? Aquela mistura que bateu Eu vou tá colocando ela todinha aqui, ó, tá? Pode colocar sem dó E a gente vai misturar isso daqui Aí gente, agora a gente vai fazer o que? A gente vai misturar, tá? Depois por último a gente vai colocar o fermento, tá? Primeiro você mistura bem Né? Pra ficar a massa bem, bem ou muito bem Pra você poder tirar todos os gruminhos da farinha, tá? E aí você vai mexendo aqui, não tem segredo, tá? Pode mexer ou pode bater também Vocês que podem Eu vou mexer, por exemplo, eu gosto de sentir bastante assim A farinha, tá? Aí eu vou mexer aqui Porque essa massinha, gente, é muito fácil de fazer, né? Mexer também, ó Não fica nada de truminho da farinha Né? E vocês vão mexendo aqui Mexendo bem Né? Ó Uma massa muito bonita, gente Olha que perfeição dessa massa Né? Aí vai na casa de vocês Depois vocês me compram E aí depois aqui a gente vai colocar também A medida do fermento, né? De uma colher de sopa Né? Pra poder Depois a gente levar isso aqui pro fogo E mostrar pra vocês o resultado Que vai ficar esse bolo Que vai ficar esse bolo E aí E aí E aí Perfeita, perfeita, perfeita Perfeita, perfeita Olha a cor, gente, dessa massa Ela aqui não tá linda, né? Agora a gente vai colocar a tampinha do fermento, tá? Que equivale a uma colher de sopa É, gente, aqui eu coloquei um pouco, ó Do fermento Vou colocar mais um pouco Porque eu vou ter que fazer a metade da tampinha, tá? Aí eu vou colocar mais um pouquinho aqui Juntinho Agora eu vou mexer, né? Esse fermento aqui, ó Só pra unir mesmo, gente Pra unir Depois a gente vai levar ele pra nossa forma, né? Pra poder Açaí o nosso bolo E ficar bem gostoso E aí depois a gente vai fazer a cobertura Né? A cobertura vocês já sabem Que é um creme de leite Um leite condensado Né? O chocolate 50% Né? Aí a gente vai fazer uma cobertura bem gostosa Pra poder colocar nesse bolo Pronto É isso, gente Ó, o nosso pão de volta ali esfriando, né? Ó E o recheio também Tá esfriando Pra gente poder colocar Né? Começar a montar os nossos bolo E aí eu vou bater o chantilly também Né? Esse vídeo fica muito grande, gente Eu vou dividindo pra vocês as receitas por parte Tá bom? E aí vocês conseguem pegar direitinho Fica bem explicadinho Ó E aí aqui já fiz essa daqui Agora a gente vai levar pra nossa forma E pro forninho, tá? 180 graus E aqui, meninas Ó, o que que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer Né? O recheio Do meu pastelzinho O que que eu fiz? Eu peguei uma colher de sopa De creme de avelã Coloquei aqui que vocês sabem qual que é o creme de avelã, né? Coloquei uma caixa de leite condensado Um pouquinho só, gente Já meti com a metade do creme de leite E aí eu coloquei 30% Mais colher de sopa Aqui de chocolate E 50% cacau Tá? Pra não ficar muito doce o recheio E aí aqui já mexi, né? Com a espátula Vou pegar minha colher de pau Vou levar ao fogo e vou deixar no recheio Vou mexer, né? Até ele dar consistência do recheio Mas não que seja aquela Pra dar consistência do recheio Mas não que seja aquela Aquele recheio no ponto de enrolar, tá bom? Aí agora eu vou levar pro fogo E mostro pra vocês assim que estiver pronto Então, gente Olha o recheio Que coisa mais linda, ó Né? Ó, já tá desgrudando aqui do fundo da nossa panela Então eu vou desligar, ó Esse aqui é o ponto certo, ó Tá vendo que? Você vai fazer o que, ó? Ele vai cair em bloco, ó Tá? Esse aqui é o ponto do brigadeiro, ó Depois que vocês desligaram do fogo Gente, é importante vocês fazerem esse processo aqui, ó Tá vendo? De sempre mexer Ó Com o fogo desligado Então, gente O recheio do nosso bolo é esse, tá? Aí eu vou desenformar ele melhor Pra poder mostrar pra vocês como é que ele ficou Vamos lá? Gente, aqui ficou meu bolo caseirinho Olha que lindo Bem, bem Douradinho, né? Aí eu já coloquei aqui na bandeja também E assim ficou o resultado, ó Do nosso bolo de cenoura Que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, né? Principalmente com os outros sabores E agora eu tô especificando apenas o de cenoura pra vocês E assim ficou o resultado deles muito lindo Bem recheado, né? Aí aqui ele tá enfeitado com granulado por cima, ó Cobertura por baixo E a montagem é fácil, gente Vocês vão colocar o bolo de cenoura Vocês vão umedecer ele, né? Pra não ficar muito seco E aí vocês vão colocar a cobertura de chocolate Que é a cobertura que a gente fez junto, né? E aí vocês vão picar se vai fazer com creme de avelã ou não A minha eu fiz com creme de avelã pra ficar mais gostoso, né? E decorei aqui com granulado essa pitanguinha aqui de chantilly Ficou assim Ficou assim